Quem aqui tava com saudade de estar o que é pedido, se preparem. Separei alguns aqui pra mostrar pra vocês. Tem gente já garantindo as novidades da Faber que eu nem cheguei a mostrar pra vocês. Giz de cera anatômico, ajuda muito a coordenação motora. Ele tem o formato de um pião, então facilita na pega. As crianças têm que pegar mais o grossinho. Temos aqui também kit de tinta guache. Vem nesse tubinho rosqueável com a pontinha com um pincelzinho. Então dá pra colocar mais tinta, misturar tinta, dá pra fazer a festa com esse kit. Temos aqui também giz cremoso e o melhor de tudo, ele é neon. E claro, muitas opções de livrinhos infantis. Lembrando, é claro, que a gente tá agora na quinzena do livro. Então os livros estão na promoção, 20% à vista ou 15% a prazo. Eu sou suspeita em falar, mas eu amo carimbinho e eu fiquei apaixonada por esse pedido. Opções de carimbinho aqui, de florzinha. Esse carimbo aqui é muito versátil, já falei pra vocês. Dá pra fazer diversas combinações, já que as florzinhas são separadas aqui dos raminhos. Esse outro também acho super delicadinho. Tem aqui de bordinha, de borboleta. O kit da Tilibra, que já vem com a base e a carimbera. Carimbera degradê da Tilibra, dá pra fazer muita combinação legal. E ainda temos aqui opções de fitinhas decorativas. Um pedido só de novidades, estojinho de rolo da CIS, com a linha toda das canetas Spira aqui. São 29 canetas. E o kit de lápis de cor super soft, 36 cores, que vem nesse suporte aqui. Super lindo. Lembrando que agora, no lançamento, tanto o kit super soft, quanto o estojinho de rolo da CIS, estão na promo. Aqui um pedido com itens fofos, combinando. Bastante item no lilás e no laranja. Bloquinho super delicadinho aqui, de frutinhas. E, na verdade, um bolinho, né? Temos aqui também marca texto, Nature Colors. E o kit de brush pen, tons de cinza. Temos opções de mochila na promoção. E a da Coca-Cola é uma delas. Eu amo essa combinação do laranja com verde. São as minhas cores preferidas. E ficou muito legal com o lilás. Bem diferente. E ainda tá aproveitando aqui pra levar um estojinho baú da CIS. Transparentezinho, com detalhes no xadrez, puxando pro lilás. E pra quem não dispensa um item de papelaria muito fofo. Olha que legal. Um pedido só com itens de escritório no verde água. E esses itens aqui da Interponte, a gente também possui eles no rosa e no lilás. Então, tem kitzinho aqui de escritório com clipes, taxinha, prendedor, suporte de fita, perfurador com furinho, com dois, elastiquinho, prendedor. E também temos clips coloridinhos.